Pessoal, que história é essa do STF, do CNJ, mandar uma comissão pra supervisionar as investigações lá do caso do indigenista e do repórter inglês que desapareceram na Amazônia, e nessa comissão mandar Wagner Moura, Sebastião Salgado e não sei mais quem que vai nessa comissão aí. Que história é essa? Isso tá muito estranho. Essa notícia foi sugerida por Putin, Esgrila, Dr. Felipe Alves e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a história, né? A gente tá sabendo do caso lá do indigenista, o Bruno Araújo e o repórter inglês, o Dom Philips, que foram na Amazônia. Eu já fiz um vídeo sobre isso, já expliquei tudo. Eles desapareceram em determinado ponto no dia 5 de junho e isso causou um furor internacional, como é correto, realmente um absurdo, as pessoas sumirem do nada. Assim, a gente já falou sobre o problema todo, é muito trágico. Ninguém tá fazendo pouco dos caras aqui. Agora, aí o que acontece? O que eu falei no meu outro vídeo tá cada vez mais claro. Estão fazendo uso político dessa coisa. Embora já tenha até o resultado do inquérito, ou seja, os irmãos confessaram o envolvimento na morte do Bruno Pereira e do Dom Philips. É Bruno Araújo Pereira o nome do cara, né? Então, os irmãos são quem? É o Pelado, que a gente já falou, que já tinha sido capturado, e o Zenei da Costa de Oliveira, o dos Santos, eles já tinham sido presos, já confessaram o caso, dizem que queimaram os corpos, que fizeram isso por mando de traficantes da região. Os traficantes parecem que têm um esquema de lavagem de dinheiro com os pescadores da região. Então, eles fazem esse esquema de lavagem de dinheiro. Então, os dois são pescadores da região, mas trabalham para o tráfico de drogas no Peru. A região ali, a gente já mostrou no outro vídeo, não vou procurar aqui de novo, não faz sentido. É próximo da fronteira com o Peru e coisa e tal. Enfim, é uma situação muito complicada isso. Eu acho que, de fato, é uma tragédia eles terem desaparecido. Mas, no final das contas, o erro, o grande erro aqui, é usar isso politicamente. Claramente é o que tá acontecendo. Aí, o STF pediu explicações para a polícia sobre como estava a investigação desse ocorrido. E, cara, olha só. Esse tipo de investigação na polícia brasileira, isso é excepcionalmente bom. Em menos de 10 dias, identificaram os caras, já tá com os caras presos, já esclareceram tudo o que aconteceu, por quê, motivo, como que foi feito. Tá tudo esclarecido já. Isso é uma coisa excepcional. A quantidade de pessoas que desaparecem na Amazônia e ninguém nem fica sabendo é enorme. Aliás, mais do que isso, aqui no Rio de Janeiro, a quantidade de crime que acontece aqui no Rio de Janeiro e a polícia nem pode investigar, porque até o STF proibiu ida em favela e não sei o que lá, então não pode investigar nada. A quantidade de situações que acontecem aqui no Rio é muito maior do que isso daí. Esse caso foi um caso que a polícia brasileira esclareceu muito rapidamente. É terrível o que aconteceu? É terrível o que aconteceu. Não deveria ter acontecido. Agora, claramente estão fazendo o quê? Estão querendo fazer isso pra uso político. E a prova maior disso tudo é, agora que já tem a investigação encerrada, já tem todos os elementos que precisam, agora a questão é preparar a denúncia contra eles e seguir o processo criminal contra os acusados, agora o CNJ, que é um órgão da justiça que é comandado pelo mesmo presidente do STF, portanto, pelo Luiz Fux, ele determinou que fosse criado um grupo para monitorar o episódio da Amazônia. E até aí, você pode dizer assim, não, mas o CNJ é da justiça, ele quer garantir que a polícia está fazendo um acompanhamento certinho do que está acontecendo, e coisa e tal, e até aí eu até considero justo. Certamente está extrapolando as funções do CNJ. O CNJ tem por objetivo manter a eficiência na justiça, não tem nada a ver com investigar caso ou avaliar polícia federal, é outra coisa totalmente diferente. Mas, dado que teve toda essa repercussão mundial, o pessoal na Inglaterra está falando muito disso, como é de se esperar, enfim, como teve tudo isso, é até justificável que o CNJ fizesse essa equipe para monitorar as coisas lá. Agora, me explica o que de acho que essa equipe tem. O Wagner Moura, que é um cineasta que não tem nenhum conhecimento de investigação, de polícia. Ah, ok, ele incorporou lá, ele atuou como capitão nascimento lá, mas a gente sabe que, no final das contas, ele é um esquerdista sacana, totalmente pro PT. Além disso, vai o Sebastião Salgado, que é outro esquerdista conhecido e coisa e tal. Esses caras, isso não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com investigação, esse pessoal está indo fazer propaganda lá. está indo para tirar fotos bonitas, para fazer filmes, coisa bonita e coisa e tal, para o quê? Para gerar coisa para ser usada na eleição. Está claro isso. Está mais do que óbvio que isso está acontecendo. E o pior, é o que eu falo, o STF atuando diretamente para favorecer um lado da eleição, diretamente para favorecer a esquerda. É um absurdo completo isso. E olha, e pior, esse tipo de coisa, que eles vão fazer com muita certeza, o principal alvo disso daí é a opinião do Brasil no exterior, porque eles vão querer jogar isso lá fora, evidentemente, o principal ponto deles é esse, criticar o Brasil lá fora, muito mais do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o pessoal sabe como é a Amazônia, realmente é um lugar perigoso, não é que, não estou fazendo pouco, acho que realmente é um absurdo o que aconteceu, mas, esse tipo de coisa acontece na Amazônia com uma certa frequência, tem muito traficante, tem muito madeireiro, tem muito garimpeiro, enfim, no final das contas, o absurdo dessa coisa é ir nesse grupo de personalidades, Wagner Moura, Sebastião Salgado, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, e mais um monte de gente que é todo mundo de esquerda, e que não tem qualificação nenhuma para fazer o que quer que seja lá, por quê? Até porque a investigação já está feita, já tem tudo lá, já sabem de tudo, o que esse pessoal vai fazer lá é criar propaganda para ser divulgada, é criar imagens bonitas da Amazônia, coisa e tal, da morte, e a tristeza da coisa, está mais do que claro isso. E aí, vem o seu Gilmar Mendes falar que a STF não é oposição ao governo, é lógico que é, não deveria ser, não deveria ser oposição, a STF era para ser um órgão técnico, um órgão isento, um órgão jurídico, que olha para a coisa do ponto de vista exclusivamente do aspecto jurídico, da interpretação da lei. Não é isso que a gente vê, na prática. E olha, não sou só eu que estou falando não, ontem eu fiz um vídeo sobre isso, falando o quanto o STF tem ativismo, o quanto é um absurdo a forma como o STF está se posicionando em um monte de casos, e olha, aconteceu também do Globo falar a mesma coisa ontem também, eu não tinha lido essa reportagem do Globo não, eu falei praticamente a mesma coisa que o cara falou aqui, mas eu não tinha lido esse negócio não, e aqui o cara fala justamente que olha só, ah, e o ministro Gilmar Mendes teve essa semana de reafirmar o óbvio, dizendo que o Supremo não é partido de oposição do governo, não é mesmo, nem deveria ser, mas a impressão que tem transmitido é a oposta, é o fato, é o que eu estou falando, a gente vendo as decisões que o Supremo toma, fica claro que elas têm caráter político, o próprio, ele fala aqui dos inquéritos das fake news e não sei o que lá, dos atos antidemocráticos e coisa e tal, e que fica absolutamente claro, cristalinamente claro, que o STF está julgando contra Bolsonaro, e agora você tem mais essa daqui, ninguém tem dúvida de que o caso ganhou uma repercussão grande, em tese, o CNJ não tinha nada a ver com isso, mas quis mandar uma delegação para avaliar o trabalho da polícia, é até justificável, dado a amplitude que o fato tomou. agora botar Wagner Moura, Sebastião Salgado, mais um monte de esquerdista nisso daí, meu amigo, cara, para com isso, isso daí é claramente uma afronta, isso aí é claramente um ato político de oposição ao governo, evidentemente, vão querer jogar isso no colo do Bolsonaro. E eu já expliquei para vocês no vídeo que eu fiz ontem, que não tem nenhuma lógica, isso é uma coisa muito triste, se fosse garimpeiro, iriam usar isso para tentar bater no Bolsonaro pelaquela PEC do garimpo, que permite o garimpo legal nas terras indígenas, mas como eu disse, no final das contas, o que essa PEC permite é justamente o garimpo legal, então, ou seja, tendo o garimpo legal, o garimpo ilegal acaba sendo expulso, tá? E veja, aliás, isso foi uma coisa que uma pessoa perguntou para mim no vídeo, eu acho importante esclarecer isso daí. Ah, então você está dizendo que a regulamentação do governo é uma coisa boa? Não, eu estou dizendo que a regulamentação do governo é uma coisa ruim. Por quê? Qual que é a regulamentação do governo hoje? É que é proibido garimpo em terra indígena. Então, o índio, ele é proprietário da área, mas ele não pode explorar o ouro, ele não pode botar uma empresa ali explorando o ouro naquela região, apesar de ser dono da área. É a regulamentação estatal que atrapalha. Como o índio não pode explorar isso, não pode contratar uma empresa, não pode dispor da propriedade dele da forma que ele achar melhor, o que acontece é a invasão de garimpeiros ilegais. E esses, como não tem contrato, como não tem segurança, como não são nem donos da terra, não são nada, eles acabam sendo pessoas violentas, pessoas armadas, pessoas que querem brigar, porque realmente eles não têm segurança nenhuma ali. Seria muito melhor o governo tirar a regulamentação disso, permitir que os índios contratem uma empresa para explorar aquilo ali, porque naturalmente isso expulsaria os garimpeiros ilegais de lá, que são os violentos. Da mesma forma, eu acho com relação à madeira. Ah, não pode derrubar madeira na Amazônia, proibido. O que acontece? Os madeireiros são todos ilegais, a gente violenta, a gente que usa arma, a gente que mata por qualquer coisa. Não, devia fazer de uma forma que a propriedade, o dono da terra que define, deixa explorar se ele quiser explorar, ninguém tem nada a ver com isso, é a propriedade privada dele. Enfim, o problema é sempre o Estado, e a situação, a gente já sabe que não foi, felizmente, para Bolsonaro, não foram garimpeiros, foram os traficantes, ainda assim, o pessoal vai tentar pintar isso como culpa do Bolsonaro. Pode apostar. Já estão levantando aqui, não que Bolsonaro proibiu um destacamento armado da FUNAI na região ali, sendo que isso não faria diferença nenhuma, porque o destacamento armado ali não iria acompanhar os caras no barco, não tem lógica isso. Enfim, mas vamos tentar jogar isso no colo de Bolsonaro, agora você pode ter certeza, né? E o STF ajudando, o FUCS indo lá e não, bota um Wagner Moura aí pra investigar a polícia, é, vai dar super certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.